A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a quadrilha que atuava no Cone Sul e participou de furto à Agência dos Correios e cumpriu diversos mandados de busca e apreensão até mesmo em Rolim de Moura. Os mandados decorrem de investigação em curso na Delegacia de Polícia Federal em Vilhena, que apura grupo criminoso que estaria atuando em delitos patrimoniais na região do Cone Sul de Rondônia e que teria participação ativa em furto contra a unidade dos Correios na cidade de Primavera de Rondônia no final de 2020, além de possível participação em outros crimes. Hoje aqui no município de Rolim de Moura, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o delegado Rodrigues, que é do município de Vilhena e que veio responsável por essas buscas aqui no município. Delegado, hoje uma busca aqui no município de Rolim de Moura e essas buscas devem ser aqui, não é verdade? A Polícia Federal está investigando. É um grupo que vem praticando furtos aos Correios, que é uma atribuição da Polícia Federal e também tivemos informações de que estaria esse grupo cometendo diversos crimes patrimoniais na região. Então hoje a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar do estado de Rondônia, deflagrou a Operação Noctâmbulos. A gente está cumprindo sete mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela Justiça Federal de Jiparaná. E já adiantando que durante as buscas foi localizado uma arma de fogo, está sendo lavrado flagrante com um preso, e foram obtidos diversos elementos de prova que agora serão analisados para a sequência das investigações e definição da autoria e materialidade do crime. Essas buscas acontecem somente aqui no município de Rolim de Moura hoje? Sim. O furto que levou ao início da operação foi numa agência de Correios na cidade de Primavera de Rondônia e as investigações apontaram para um grupo que é residente integralmente aqui no município de Rolim de Moura. Todos com diversas passagens já pela Polícia Civil por crimes patrimoniais como furto, roubo e outros. E agora nós estamos nessa etapa da investigação. Se tratando de uma empresa pública, os Correios, é uma atribuição da Polícia Federal. Então, inicialmente, a Polícia Federal teve essa participação, teve essa atuação em razão dos Correios e a investigação começou a apontar outros crimes, mas dentro do escopo da investigação. Então, por isso, está sendo tudo tocado na esfera federal, mas eu reitero que teve participação da Polícia Militar do Estado de Rondônia e essa integração de forças é sempre bom frisar que é muito importante para combater a criminalidade em prol da sociedade, especialmente aqui do interior de Rondônia. E essa operação não finaliza hoje? Ela vai ter continuidade? Com certeza. Agora vão ser analisados na Delegacia de Polícia Federal de Vilhena todo o material coletado e vai ser dado sequência na investigação. Atuaram na deflagração da Operação Noctâmbulos mais de 30 policiais federais e militares, fazendo o nome da operação referência aos investigados que atuam no período noturno, buscando a impunidade quando agem na madrugada. Obrigado. Obrigado.